Eu sou Paulo Nogueira Batista e eu quero hoje fazer um comentário breve para vocês sobre um tema de importância fundamental na economia, que é a situação do setor externo da economia brasileira e em especial a pergunta sobre se há risco ou não do Brasil efetivamente quebrar. Eu diria que esse risco existe. O Brasil perdeu um volume considerável de reservas desde meados do ano passado, perdeu cerca de 50 bilhões de dólares e sofreu também uma forte depreciação cambial, apesar de ter usado reservas em escala considerável. Então o risco existe. A perda de reservas não decorre da conta corrente do balanço de pagamentos. Com a recessão de 2020, a demanda por importações vai entrar em colapso e vai haver uma melhora substancial das contas externas correntes. O problema está do lado da conta de capitais. E já antes da crise do coronavírus, o Brasil vinha sofrendo uma saída líquida de capitais por duas razões, basicamente. Primeiro porque estabeleceu-se uma perda de confiança crescente, o risco país aumentou mesmo antes da crise do coronavírus, percepção de que o governo estava desorganizado, politicamente fraco, despreparado, que se acentuou, essa perceção se acentuou evidentemente com a crise do coronavírus, mas já vinha de antes, e também por causa da decisão correta do Banco Central de reduzir a taxa Selic, estreitando o diferencial entre juros internos e externos e tornando o Brasil o real, uma moeda menos atraente do ponto de vista do investidor externo, na comparação com outros possíveis destinos. O que fazer diante dessa situação? O Banco Central, o governo tem instrumentos, um deles é o elevado nível de reservas acumulado no período Lula e Dilma, que nos protege e nos torna mais fortes para enfrentar a turbulência externa do que seríamos se tivéssemos reservas baixas, como tem a Turquia, por exemplo, ou a Argentina também. Então a posição brasileira desse ponto de vista sempre foi mais forte, desde 2006 tem sido mais forte. O Banco Central tem atuado corretamente, a meu ver, permitindo a depreciação cambial. Se ele fosse tentar evitar a depreciação na medida em que tenha ocorrido, ele teria que ter usado muito mais reservas, o que seria muito perigoso. Ele faz bem, tanto mais que a depreciação tem aspectos positivos. Ela favorece as exportações, favorece os setores que concorrem a importações, porque estimula as exportações e desestimula as importações. Portanto, ela favorece o equilíbrio da conta corrente do balanço de pagamentos. E ela também afeta positivamente as contas públicas, fato que às vezes é esquecido. O setor público brasileiro é credor líquido em moeda estrangeira, ele tem ativos em moeda estrangeira, muito superiores a seus passivos em moeda estrangeira ou indexados à taxa de câmbio. Então ele ganha com a depreciação cambial. E o efeito da depreciação sobre a inflação não é importante na atual conjuntura com a economia em queda livre em 2020, o risco é de deflação, a inflação já está abaixo do piso da meta de inflação do Banco Central. Então não há o temível, o repasse de câmbio para preços, que pode ser temível em certas circunstâncias, não é hoje. Então o Banco Central tem que atuar com cuidado. Pode permitir essa depreciação? Pode, desde que a depreciação não fuja do controle, não se torne uma depreciação em espiral que se autoalimente e desestabiliza a economia. Não estamos ainda nesse ponto e o Banco Central tem poder de fogo, pode inclusive intervir no mercado de câmbio em determinados momentos, não vendendo reservas do mercado à vista para evitar a depreciação do real, mas usando um outro instrumento que é o derivativo, a venda de swaps cambiais, que equivale a vender dólar futuro e a alimentar eventual demanda por hedge no mercado. Então há instrumentos. O problema é basicamente de falta de confiança. O Brasil crescentemente é visto como um país à deriva, um país desgovernado. Essa é uma realidade cada vez mais percebida, não só no Brasil, mas no mundo. E isso desestimula aplicações no Brasil, reforçado esse movimento de saída pela queda do diferencial de juros que antes era tão alto. Então o risco é grande, o Brasil à deriva pode ser levado a uma situação que tem que voltar a praticar controles cambiais, controles de capital para evitar uma perda de reservas muito pronunciada que deixe o país a mingo em termos de posição líquida em moeda estrangeira. Isso já aconteceu com o Brasil antes e seria importante que não acontecesse de novo. Todos esses temas são muito complexos, eu estou abordando de maneira bastante superficial. Quem quiser saber mais o que eu penso sobre temas econômicos e políticos brasileiros, eu peço que visitem o meu canal no YouTube, que é youtube.nogueirabatista.com.br ou a minha página na internet, que é www.nogueirabatista.com.br Até logo e até a próxima! Legenda por Sônia Ruberti